Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Hoje eu quero falar sobre como entrar nas grandes universidades americanas, ok? Bem, vocês me escrevem, eu ouço e eu tento tocar nos assuntos que vocês querem, os temas que vocês querem ouvir, ok? Eu comecei aqui nos Estados Unidos como eu trabalhava em aço. Eu fazia piscinas e vocês sabem que a minha mãe era faxineira. Como é que eu tenho dois diplomas da Harvard? Como é possível? A melhor universidade do mundo. Então, gente, eu quero falar um pouquinho como entrar nessas universidades. Antigamente, as pessoas, elas estudavam, elas trabalhavam duro, mas não é suficiente na vida, gente. Trabalhar duro, estudar bastante não é suficiente, não é suficiente. Como que você acha que eu entrei no meu canal no Brasil? Bom, o dono do meu canal no Brasil estudou na Harvard. Como que vocês acham que eu tive tanto sucesso na Polyshop? O João Apolinari estudou na Harvard. Como que você acha que eu entrei na Sears aqui nos Estados Unidos? O presidente da Sears era formado na Harvard, que me ajudou tanto na minha vida. São as grandes universidades, ok? Então, se possível, você estudar no Princeton, no Oxford, no Harvard, no Stanford, no Colômbia, no Cornell, na Yale, vale a pena, gente. O material está na internet. Você não vai lá realmente para aprender. Você vai lá pelas conexões dessa sociedade. Gente, eu fazia as entrevistas para a Harvard, ok? Eu fazia as entrevistas para a Harvard. Mas é gente muito boa aqui. Eu fazia as entrevistas para a Harvard. Por 10 anos, eu estava no comitê de admissões da Harvard. Toffo. Você tem que passar o toffo, gente. Olha, menos festa, menos cervejinha na praia. Vamos levar o inglês a sério. Vamos levar o inglês a sério, gente. Assiste tudo em inglês. Pratica o seu inglês. Vamos ler em inglês, gente, então. Tem que passar o toffo. Você tem que passar o toffo. Mas não é tão difícil. Número um. Número dois. Tem o Enem americano. É chamado SAT. E se é para a escola profissional, G-M-A-T. G-M-A-T. De vez em quando, G-R-E. Como no Brasil, tem vários exemplos. Tem vários testes. Então, esses testes, gente. Tem escolas que você pode estudar. Please. Comece a estudar um ano antes. Eu sabendo que... Nossa, o meu cérebro vem de... De nível social brasileiro muito simples. Muito da minha família analfabeta. Então, eu levei a sério. Eu estudei um ano. E se a nota não sai bem, gente. Não se preocupa. No mundo gringo, eles deixam você fazer o exame. Várias vezes. Até que o resultado está bom. Ok? Então, please. Ou se não, você pode encomendar da internet. E até tem curso na internet. Por favor, não faça o exame sem estudar. Please. Ok? Então, TOEFL, já falamos. Esses exames, que é como o ENEM. S-A-T, o mais importante. Gente, ok. Agora vem a estratégia. Lembre-se que é quase impossível entrar na escola de... Business, da Harvard. Ok? Só que a Harvard, ela tem 200 outros programas de mestrados que não são competitivos. Digamos que as suas notas no colegial não eram muito boas. Você pode fazer aplicação para um programa, digamos... Thank you. Um programa, digamos, vamos dizer, um mestrado em educação. Ok? Educação é boa em qualquer profissão. Digamos que você goste de farmácia. Um professor de farmácia seria bom ter um mestrado em educação. Uma vez você entrou no programa de educação da Harvard, mestrado em educação, você pode transferir para outras partes da Harvard mais competitivas. A escola de business, a escola de leis, a escola de governo, como eu estudei. Então, gente, não precisa entrar pela porta. Você pode entrar pela janela. Existem 200 programas, mais ou menos, mestrados na Harvard. E um montão de coisas. Ok, gente? Vamos falar da universidade. Primeiro ano impossível, porque são gerações de pessoas tentando entrar na Harvard. O pai foi para a Harvard, o avô foi para a Harvard, impossível. Mas, essas crianças ricas, elas são um pouquinho privilegiadas. Então, depois do primeiro ou segundo ano de universidade, eles fazem um breakzinho. E eles vão... Bom, Brasil! Bom, Brasil! Obrigado! Gente boa! Bom, gente boa! Então, eles fazem um breakzinho. E, digamos, eles fazem seis meses na Europa. Abrindo um espaço no terceiro ou quarto ano de universidade. Então, não se esqueça. Você pode transferir para uma Harvard, uma Yale, uma Stanford, depois do segundo ano. Faz dois anos na universidade que você está. Digamos, você está na Universidade de Colorado. Ok? Daí você pode transferir para a Universidade da Harvard no terceiro ano. Super simples! Ok, gente? Vamos falar um pouquinho mais. Eu gosto de ser americano, porque não é só um exame. Digamos, você está com a gripe no dia do Enem. Você está... Acabou! Acabou a sua vida! O americano é um pouquinho de diferença. Ele dá crédito à sua história. Quando eu falei, eu emigrei para o Brasil durante a Era dos Generais, o gringo gostou disso. Porque, nossa, o rapaz veio com dificuldade, problemas políticos. Conte a sua história para o americano. Ele quer carimbar o mundo inteirinho com o carimbo da Harvard. Quer dizer, ah, aquele governador daquela cidade é nossa. Digamos, Goiás. Mas, aquele governador, ele é formado na Harvard. A Harvard quer carimbar você com o carimbo deles. Então, gente, conte a sua história. Eu tive um pai abusivo. Eu tive que sair de casa cedo. Conte a história. Porque o americano gosta da história tocante, ok? Então, quando você faz a aplicação, eles vão perguntar as suas notas da escola superior, do colegial. Eles vão pedir a sua nota desse ENEM americano, o SAT. Mas, eles também vão dar um espaço enorme para você escrever a sua história. Erga a sua cabeça. Nós somos uma raça especial. Eu tenho muito orgulho da nossa graça, gente. Então, gente, vamos lá. ser admitido nas universidades do Ivy League. As grandes universidades do mundo, ok?